Hoje eu fiquei muito assustado a hora que eu cheguei no brinco, porque eu acho que tem muita gente que não entendeu o que está acontecendo no Guarani. O risco que a gente está correndo de voltar para a CLC. Ao mesmo tempo, tudo que a torcida já está começando a fazer. Hoje teve uma campanha maravilhosa, o BlueGricast fez, o Web Rádio Planeta Guarani, o Clebão Sanches, muita gente aí para levar a gente para o brinco. E antes do jogo começar, tem gente que não enxerga essa corrente, a necessidade desse apoio. Eu cheguei no brinco e já tinha gente xingando o jogador. No meio do conhecimento, já tinha gente xingando o jogador. Sinceramente, cara, hoje não dá para a gente... Você pode odiar o Iago, você pode odiar o Madson, o Kozinski, o Venuto, sei lá, qualquer jogador. Mas agora não dá para a gente ligar o modo corneta. Me desculpa aqui toda a sinceridade, mas agora a gente vai precisar de todo mundo. O risco agora é a CLC. Quem vai para a CLC, quem tem risco de ir para a CLC, isso aqui, a gente não quer que isso aqui vá para a CLC. Então, independente de ser o Iago, de ser o Isaac, de ser o Gêneson, de ser o Mozart, é o Guarani. Então, quem vai para o brinco daqui para frente, vai para bater palma. Veja o que aconteceu hoje. Veja o que aconteceu hoje. O Kozinski está xingado, só rourou o jogo. Então, maneirar um pouquinho na corneta, maneirar um pouquinho na crítica. Guarde as suas convicções técnicas e as suas convicções pessoais sobre esse ou aquele jogador ou esse ou aquele profissional. Guarda para o seu grupo de WhatsApp, guarda para o momento que o jogo não estiver rolando, que você não estiver na arquibancada. Porque agora vamos precisar empurrar esses caras. São esses caras que vão nos tirar da CLC. E hoje foi um passo importante, pequeno ainda. Pequeno ainda. Hoje o Guarani chegou a 23 pontos em 25 jogos. Está longe. Fiz uma conta rápida lá, faltam 13 jogos. São 39 pontos em disputa. Agora tem que fazer 50%, ganhar um a cada dois. É difícil pra caramba. Mas vai começar com a primeira vitória, que foi hoje. E vai começar com o apoio da torcida, gente. A galera que vai para o campo para xingar tem que entender o que está acontecendo. Tem um movimento enorme de torcedores fazendo campanha para trazer torcedores mais para o brinco. Tem um esforço de promoção de ingresso. Tem um risco de Série C. Tem aquele medo de voltar para a Série C e não saber quanto tempo a gente vai demorar para sair de lá. Então guarda a corneta para depois, gente. Por favor. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Mas assim, quem estiver acompanhando a gente aqui, essa live vai estar gravada para quem quiser ver depois. Mas guarda um pouquinho. Porque um jogo, do momento que a gente está vivendo hoje, qual que é o próximo jogo? Daqui dois jogos. Se tiver 0x0, 0x0, time jogando mal, no último minuto fizer um gol espírita, está valendo. Então calma, gente. Está chegando gente nova. Hoje o Bruno Mirandense chegou a estrear. Mas calma, gente. Calma. Um pouco de cada vez. Esse desabafo feito... é tudo.